Música Não sei se vocês já perceberam, já perceberam sim Aqui na plateia deve ter algum, na sua família deve ter algum Na cidade tem vários, os caboclos que usam o fundo no calcanhar Mostrando as cuecas, tem uns que tem até umas cuecas bonitas, tem uns que tem umas cuecas reapoitas, tudo mostrando aqui É, as cuecas reafedorentas aqui só Aí usa tatuagem, brinco nas ventas, brinco nas orelhas, brinco no umbigo E esses caboclos tem uma mania feia de andar Quando tá andando, parece que tá espantando o mosquito do fiofó Perceberam? É assim, ó, espia aí, ó Música 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 Foi preso, o outro chegou e disse Foi preso por quê? Diz por nada Tô aqui de laranja Só porque eu sou a viciar Foi preso por nada Música 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 Um outro Foi pego em flagrante roubando FII FII da Corelce Os FII da Corelce Pra vocês que não sabem, minha gente O Estado do Ceará Tá em segundo lugar Em furto de FII Em furto de FII Em segundo lugar Perdendo só pro Rio de Janeiro Também, né? Música Perdendo só pro Rio de Janeiro, foi prego um vagabundo roubando os fios, né? Aí chega a repórter, os policiais, é, rapaz, roubou os fios da Coelze. Ele estava roubando nada, não. Eu subi aqui só pra ver se o fio dá choque. Todos são inocentes. E foi pensando nessa arrumação dessa moda, que eu me lembrei e disse, rapaz, isso dá uma cantiga, dá uma moda, todo mundo inventa um tipo de moda, isso dá moda. E eu não fiz uma cantiga? As modas de hoje em dia dos homens e das mulheres. E eu vou cantar pra vocês essas modas, mas antes eu gostaria de combinar com vocês o seguinte, quando eu falar a moda dos homens, as mulheres planta a vaia no macharal. E quando eu falar a moda das mulheres, os homens descontam. Tá combinado aí? Tá, eu rio o meninozinho ali, é disposto, né? Complicado pra dizer, pra dizer que vocês nem me viram entrar ainda. Eu tô ali, o locutor vai anunciar, quando eu entrar e as mulheres começam a desmaiar. Chama eu de lindo, bonito, tesão e gostosão. Joga sutiã, joga calcinha, é só pra dizer, é pra frescar, viu? Assim vai. Recebam com poção de histerismo, o grande cantor das multidões. Ô, caboré! Muito obrigado, muito obrigado! Muito obrigado, recebam com essa mesma euforia a minha banda, a banda Munganga. Pra quem esperava uma orquestra, chegou só uma bandinha mesmo. Não sei se vocês perceberam a cara dele, mas é uma boa vontade, né? Eu tô ali, eu tô aqui, 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 eu O sol, o sol. Não sabe tocar, fica com rá-rá-rá. Eu vou fazer ele, meu. Eu vou dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. Dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. Homem pra andar na moda, gasta até o que não tem. Compra calça, camisa de grife, mas no bolso nenhum vim tem. E vai se acabar na mão, porque liso não pega ninguém. Vou dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. Dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. E agora vem do macharal, vai lá. As mulheres tem umas modas que eu acho até uma boa. É um short de cotton, usa moça e coroa. Olhando a gente já sabe qual o tamanho da boa. Vou dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. Dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. Dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. Vou dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. Lá vai pra mulherada de novo, macharal. As mulheres tem outras modas, que é o tal do santropê. Uma calça sem os cois, que dá pra todo mundo ver. O bolo partido ao meio, que é pra nós vamos comer. Vou dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher. Dizer na cantoria, dizer pra quem quiser a moda de hoje em dia do homem e da mulher.